A vida é mesmo assim Será que é mesmo assim Tudo que a gente sonha Tem reação contrária A dor só atrapalha Minha felicidade Já me cansei de tudo Já me cansei de tudo Não sei mais o que faço Estou tão distraído O amor mexeu comigo Te esquecer não consigo A vida é mesmo assim Será que é mesmo assim Cadê aquele amor Que eu sonhei um dia Paixão tão doente Lembranças de uma vida A vida A vida é mesmo assim A vida é mesmo assim Será que é mesmo assim Será que é mesmo assim Tudo que a gente sonha Tem reação contrária A dor só atrapalha Minha felicidade Já me cansei de tudo 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 Não sei mais o que faço Estou tão distraído O amor mexeu comigo Te esquecer não consigo A vida é mesmo assim A vida é mesmo assim Será que é mesmo assim Será que é mesmo assim Cadê aquele amor Que eu sonhei um dia Paixão tão doente Lembranças de uma vida A 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 vida me despaçou A vida me despaçou